Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, gente? Eu tô com muita saudade de todos! Desculpa, pessoal, pela ausência dos meus vídeos, foi duas semanas bem corrida pra mim, então não deu pra eu gravar, fiquei sem gravar duas semanas vídeos, né? Mas estou voltando a gravar os meus vídeos, quero ver se eu gravo dois vídeos por semana, tá, gente? Ainda eu vou escolher o dia certo, que eu vou poder gravar, e, gente, eu vim aqui também pra fazer um agradecimento pra vocês, gente, pelos meus 10 mil inscritos, gente, isso eu devo a vocês, somente a vocês, gente, obrigada, olha, de coração, eu amo cada um de vocês que estão aqui me ajudando, compartilhando e curtindo, e, olha, me ajudando muito no meu canal, gente, por causa de vocês, eu cheguei aos 10 mil inscritos, eu agradeço muito a Deus, agradeço a vocês, e, gente, tem comemoração, gente, olha o que eu fiz pra nós, olha aqui, ai, que lindo! Então, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem, hein? Ó, pessoal, eu fiz uma torta deliciosa de 10 mil inscritos! Aqui eu coloquei a minha corujinha, né, que é do Drica Vlog, ali eu coloquei um vasinho, o play do YouTube, aqui eu coloquei os coraçõezinhos bem lindos, com uma velhinha, e com duas taças de Coca-Cola, aquele que não gosta de refri, gente, vai suquinho mesmo, tá? Olha só, gente, uma mesa linda, maravilhosa pra vocês aí, do meu canal, que sempre estão comigo, me ajudando, compartilhando, curtindo, muita gratidão, gente, gratidão por tudo, por tudo que vocês estão fazendo por mim, gratidão mesmo! Bom, pessoal, eu fiz essa torta com muito amor e carinho pra vocês, tá, gente? É uma torta de limão bem deliciosa, e que eu vou cortar agora pra gente ver juntas aqui se tá bem gostosa, vamos lá, gente, vamos ver se tá boa essa torta aqui! Vamos lá, pessoal, vamos ver, vamos cortar essa torta dos meus 10 mil inscritos no canal, gente! Agradeço a cada um de vocês, tá? E essa torta aqui é pra vocês, somente pra vocês, tá? Vamos ver... Olha que delícia, pessoal, olha isso! Olha que delícia de torta! Olha, gente, que delícia de torta! Esse pedaço de torta é pra você que está aí do outro lado, me ajudando, compartilhando, curtindo, comentando todos os meus vídeos, tá, gente? Eu agradeço de coração, de coração a cada um de vocês. Eu queria muito que vocês estivessem, a cada um de vocês, presente nesse momento, assim, tão especial que é os meus 10 mil inscritos, né? Mas, infelizmente, é muita gente, né? Mas esse pedaço vai pra todos os meus inscritos, todas aquelas pessoas que me seguem, todas, todas, todas mesmo! Eu não vou citar nome porque é muita gente e eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo! E vamos comer a nossa torta! Vamos lá, vamos ver como ficou a nossa torta! Olha que delícia, gente! Uma torta de limão! Outro dia, gente, eu venho e mostro pra vocês como que eu faço essa deliciosa torta, tá? Vamos ver... Vamos brindar comigo os nossos 10 mil inscritos! Tchim, tchim! Saúde a todos! Salute! Que nem dizia aqui na Itália! Hum! Essa aqui é uma bela de uma coca, mas tem gente que não toma refri. Então, vamos aí, gente! Vamos brindar aí, ó, com suco ou refri, o que vocês quiserem! Muito obrigada, gente! Hum! Obrigada de coração mesmo, viu? Olha só que delícia de torta! Hum! Muito bom! Muito bom mesmo! Que pena que vocês não podem comer! Olha aqui! Que gostosura! Hum! Delícia pura! Muito bom! Hum! 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 Delícia! Hum! Hum! Vou mostrar pra vocês de pertinho! Hum! Segurando ela com o dedo aqui pra não cair! Olha só! Que torta maravilhosa! Olha! Que torta! Maravilhosa, gente! Muito boa! E é bem fácil de fazer! Hum! Eu vou mostrar pra vocês outro dia como que faz essa torta! Hum! Muito boa! Hum! Hum! Muito bom! Saúde a todos! Saúde! Esse aqui, ó! É de cada... Esse aqui é dos meus 10 mil inscritos! De cada um de vocês! Saúde! Saúde! Bom, gente! Eu vim aqui pra agradecer a vocês pelos meus 10 mil inscritos! Eu queria muito compartilhar essa alegria que eu tô sentindo com vocês, tá, gente? E dizer que a partir de agora eu vou tentar fazer mais vídeos... Tentar não! Vou fazer mais vídeos! E eu não sei se vai ser duas ou três vezes na semana, tá, gente? Vou mostrar um pouco da Itália... Vou falar um pouco daqui... Vou fazer patina... Vou fazer minhas comilanças... As minhas comidinhas gostosas que eu sei fazer, que eu vou mostrar pra vocês... E vou continuar... É... É... A única coisa aqui, gente, que vai mudar um pouquinho... Vai ser o turismo, né? Porque agora aqui é verão, a gente tá saindo bastante... Então, eu vou acabar mostrando pra vocês aqui a Itália... É... Conversando um pouquinho sobre a Itália pra vocês... É... Alguns pontos turísticos... Ou quem tá querendo vir passear pra cá, né? E... Aonde vocês podem fazer umas comprinhas maravilhosas... Bem, ó... Em conta... Vou mostrar também lojas pra vocês, tá? É isso aí, gente! Gente... Olha... Agradeço de coração... Gratidão a cada um de vocês... Para os meus 10 mil inscritos, tá? E eu vou ficando por aqui... E amanhã eu já vou editar um vídeo... E já vou pôr no ar, tá, gente? Então, olha... Agradeço de coração a cada um de vocês... Gente... Um beijo no coração de cada um de vocês... Gratidão... Gratidão... Muita gratidão... E olha... Fiquem ligadinho... Que vai vir bastante novidades por aí, tá? Eu vou gravar bastante coisas pra vocês... Tá bom, gente? Um beijo no coração de cada... De cada um de vocês, gente... E aquele que gostou... Dá aquele joinha... Se inscreve no canal... Que pra mim é muito importante, tá, gente? Um beijo... E até os próximos vídeos... Tchau! Tchau!